Vamos lá galera, novo modo de jogo aqui, estou com o Hagg, no último vídeo a gente falou das skins tá, então vamos lá, agora a gente vai jogar, a gente pode ser caçador, dá pra escolher Hagg se você quer ser caçador ou se você quer ser yeti, como a gente tá em dupla, vamos ser o caçador porque não tem como jogar de yeti, porque é só um né Hagg? Sim, não dá pra chamar mais ninguém pra party? Ah então, agora eu já busquei cara, na próxima a gente faz isso, o cara não vai conseguir entrar, acho que o Olhos não vai conseguir entrar agora, a gente vai acabar saindo da partida velho, pera aí, a gente entrou no meio do jogo? Eu não sei Tá guardando os jogadores Pra mim tá carregando o mapa ainda Aí, começou Começou Cara, na próxima eles entram Cara, eu quero ver a animação, velho Então, eu quero ver a animação A galera tá pulando aí, eu vou ver a animação Ah, começou já Tá, você é um caçador, a gente tem que caçar ele, Hagg Ó, tá vendo ali do lado, ó, a equipe sobreviveu A gente tem 5 meses E ele tem as carnes comidas pelo yeti Se ele pega 4 carnes, ele consegue lutar, pelo que eu entendi Então a gente tem que ir pra cima dele, velho Bom, acho que não vai ser tão difícil que vai dar pra congelar ele, né, são 5 meses É, não sei, cara, mas é que ele tá como um boss, né, ele tá muito forte Ele já comeu duas carnes Ele não pode achar... Ah, ele tá ali em cima Tá ali em cima, Hagg Vamos encurralar ele por cima Congela, congela, congela Aqui, ó, tô... Quase congelei Caraca, tá dando muito dano Congela, congela ele Ele não congela, não? Congela Meu Deus Era pra congelar, pelo menos, né Pô, a gente grudou nele uns 30 segundos e ele conseguiu pular ainda Olha, ele pulou por cima, eu acho Ele tá em cima, ele tá em cima Ferrou É, agora ele lutou, velho Nossa, um tapa dele mata Um tapa? Ah, peraí, eu vou mirar de ano Ele vai me matar Ih, ele me... Ele se abandonou Achei ele Fujam, fujam Ó, vai acabar o tempo, ó Vai acabar o tempo dele, vai acabar o tempo dele Tá, mano, mas como é que a gente mata eles? Ele é muito forte, velho Não tem como Ele tem pulo infinito, parece Eu vou tacar o ult Congela ele, congela ele que eu vou tacar o ult Ah, não tem ult, é uma trap Sério? What? Eu lutei também, foi duas traps no chão Eu achei que o ult ia congelar ele Ia uma trap Tá, isso foi bizarro A tapa dele tá muito forte Isso foi bizarro, Hag Então tá aí pra vocês, galera Esse modo bizarro A ult também virou uma trap por algum raio de motivo Não faz sentido nenhum Mas vamos jogar mais, cara Cara, tem caixinha aqui Eu vou abrir a caixinha enquanto isso Pra galera Vamos ver? Será que eu ganho alguma coisa? Ih, ganhei lendária, Hag Ih, ganhei a meca no passado, velho Ao vivaço Ao vivaço Vamos lá Vamos lá, cara A estratégia agora, Hag A gente coloca as traps Tenta carregar o ult Coloca as traps E a gente não pode deixar ele pegar carne, velho A gente tem que ir o cima Pra cima dele rápido O esquema é colocar as traps Onde estão as carnes, cara É verdade É verdade A gente tem que fazer isso mesmo Ó, ele já comeu um, já Tem uma dentro do ponto, velho Entendido Ele comeu a que tava aqui, ó Ó, ele já pegou a que tem dentro do ponto, já Cadê ele, velho? Aqui em cima, aqui em cima Ele vai ir pela direita Tá Eu vou seguir aqui pra direita, então Nossa, começou uns fuguetórios aqui Por causa do jogo, velho Mano, tem que congelar ele Me ajuda a congelar Cara, quando ele me expõe de você Você se congela, velho Caraca, ele tá muito Ele ficou muito OP, cara Ficou muito OP, né Nossa, ficou muito OP, velho Não tem como Na moral Ficou muito forte, pô Olha, ele tá dando double jump Você viu? Ele deu double jump Ele tá muito forte Ah, a gente pode nascer Depois Sim, sim Tá, peraí Ele tem que matar cinco pessoas, é isso? Não sei Acho que ali é a quantidade de vidas da equipe, né Tem duas Então, a gente pode morrer mais duas vezes Duas pessoas do time podem morrer, entendeu Senão a gente perde o jogo Ah, você põe, então A gente tem que meio que tentar sobreviver o máximo possível, sabe A gente tem que ficar correndo, cara Essa é a real Tipo, quando ele lutar, a gente tem que correr Mas o esquema não é matar ele? Ó, cara Ele tá sem ult, cara Ele tem que ir pra cima dele agora Ele tá sem ult agora Ó, congela Ó, congela, congela, congela Ele tá aqui Tá muito difícil congelar ele Ó lá, ele já ultou de novo, né? Mano, congela, mano Não congela, é impossível Impossível de congelar ele, velho Ah, morri aqui, cara Perdemos de novo Olha, cara, é muito difícil esse modo, velho De ganhar dele Vai ter que, tipo, juntar um time E tentar congelar ele E tentar congelar ele, tipo, de primeira, assim, tá ligado? E começar a meter um monte de estaca de gelo na cabeça dele Mas eu gostei do modo, cara Vamos pro Bola de Neve da Meia agora Vamos? Vamos, vamos sim Vamos, pode tirar a gente daí Tchau, tchau Tchau